Se liga aí, escuta esse beat Vem com amor na fábrica de hit Vem pra tocar na festa da city Sente a pressão desse beat Esse aqui foi feito pra todo mundo Pra balançar as bonitas e os vagabundo Hi-hat, caixa, prata e bumbo Treme o chão, treme, treme tudo Tem gente que dança, tem gente que bate o pé Outros sacode em cabeça com boné Os vudiboy de canção sabem como é Observando a pista cheia de mulher Se liga aí, escuta esse beat Vem com amor na fábrica de hit Vem pra tocar na festa da city Sente a pressão desse kit Bomba, 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 pistas O hit criado pelos cientistas Solta, 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 celebra O hit feito para animar a festa O hit foi feito da união Entre Jimmy Love vs o Batidão A diversão aqui é o que interessa Sem caô, intrigas e conversas Fábrica de hit, que bomba na city Stony Roots, sinta, motherfucka beat Os man e as mina se divertem na festa Na vibe do emissido Se liga aí, escuta esse beat Feito com amor na fábrica de hit Vem pra tocar na festa da city Sente a pressão desse kit É o convite pra pista Na batida do raga não há quem resista Sem querer mexer o que nem neném No steam todo ritmo Curtindo um raga eu vou Pode chegar que já tá florido Pode chegar que a pista tá linda Fábrica de hit pode crer, tá estourada Raga Muff Style Quem quiser escutar explosão Seja bem-vindo ao saldo e se tem batidão Quem quiser escutar explosão Seja bem-vindo ao saldo e se tem batidão Marezia pra todo lado E quartinho apimentado São várias emoções, já dizia o rei Agora é nós na fita, agora é raga pei Se liga aí, escuta esse beat Feito com amor na fábrica de hit É pra tocar na festa da city Sente a pressão desse kit Se liga aí, escuta esse beat Feito com amor na fábrica de hit É pra tocar na festa da city Sente a pressão desse kit Feito com amor na fábrica de hit Feito com amor na fábrica de hit